Eu falei, te avisei que a palavra tem poder Tudo que falar atrás, se você quer, você vai ter Aí já depende, calma, calma, depende, bebê Se tu mentir, eu vou mentir, problema se você acreditará Meu coração, é só se eu na pica, vem, parece a turma Ela fica bravinha? Ela vira o olhinho? Tá brava com o Guina? Calma amor, respira Eu só vou desbloquear de manhã depois da rua Calma amor, respira, calma, respira Eu só vou desbloquear de manhã depois da rua Eu só vou desbloquear de manhã depois da rua Eu falei, te avisei que a palavra tem poder Tudo que falar atrás, se você quer, você vai ter Aí já depende, calma, calma, depende, bebê Se tu mentir, eu vou mentir, problema se você acreditará Meu coração, é só se eu na pica, vem, parece a turma Meu coração, é só se eu na pica, vem, parece a turma Ela fica bravinha? Ela vira o olhinho? Tá brava com o Guina? Calma amor, respira Eu só vou desbloquear de manhã depois da rua Calma amor, respira, calma amor, respira Eu só vou desbloquear de manhã depois da rua Problema é paciência, acredito, problema é paciência, acredito Eu só vou desbloquear de manhã depois da rua Problema é paciência, acredito, problema é paciência, acredito Eu só vou desbloquear de manhã depois da rua Vinte e quatro por quarenta e oito, minha favela vai tocar